Olha, gente, eu vim lá daquele prédio lá, ó, que eu tô hospedada agora. E eu tava hospedada aqui, ó, nessa ruazinha aqui, nessa ruazinha aqui subindo, ó. Eu tava hospedada aqui perto desse caranguejão aqui, mas aí agora eu tô pra lá. Então, mais um pouco eu já chego ali no Arcos da Orla e de lá a gente vai ver o que que vai fazer, tá? Eu tava nessa, não era nessa ruazinha, era um pouquinho mais pra frente ali que eu tava. Tô passando esse coisa dos bombeiros aqui, bem na frente aqui dos bombeiros eu tava subindo ali. Bem pertinho era uma quadra daqui, mas não tem problema, tudo, tá tudo certo. Vamos embora caminhando. Tô devagarinho, né, pra não forçar também a coluna. Tô com o tênis, ó, pra caminhar sem forçar, né, e caminhar devagar, ele falou. Gente, aqui tem já umas barraquinhas aqui, quiosques, né, que chama. Já tô chegando ali no Arcos da Orla e vou mostrar pra vocês. Muito gostosa essa orla aqui, meu Deus do céu, que cidade fantástica. Adorei Aracaju, viu, gente? Olha, gente, aqui nós chegamos, então, aqui no Arco da Orla, Arcos da Orla. E vou mostrar aqui pra vocês, tem uma pracinha gostosa aqui, tem McDonald's do lado de lá. Mas eu tô, ó, gente, eu não como de manhã, sabe? Mas com essa história de ficar em restaurante com café, em hotel com café da manhã, você acaba comendo, né, você vê lá. Então, eu comi, provavelmente vai me dar fome só lá pelas três horas da tarde, né? Porque eu comi, viu? Comi, 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 comi. Olha que legal, gente, as estafetas. Quem será esses hominhos aqui, né? Sentadinho. João Batista Ribeiro de Andrades Fernandes, professor do colégio, formado em Direito, papapá, papapá. Vamos ver pra cá quem são as figuras que estão aqui. Jackson de Figueiredo Martins. Olá, senhorita. Silvio Vasconcelos. Aqui mais um pedacinho, então, tem umas mesinhas aqui, ó. Bem-vindo à orla mais bonita do Brasil. Ó, que gostoso, gente. Olha, realmente, Aracaju é muito bonito, viu? Aqui chegamos no Arcos da Orla, aqui, ó. Agora ali já é a competição pra tirar foto no Eu Amo Aracaju, né? Sempre tem a competição pra você tirar foto. Dá pra lado de lá, pra que eu consegui ser rápido. Agora aqui, né, esse Eu Amo Aracaju aqui vai ser demorado, viu? Vê se alguém tira uma pra mim, né? Pedir ali. Então, aqui o Eu Amo Aracaju. Mocinha simpática já fez a foto pra mim. Ali os arcos da orla. Gente, que cidade gostosa, viu? Gostoso, 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 gostoso. Sabe que às vezes eu fico pensando? Tem gente que fala, ai, eu não vou porque vai sozinha e tal. Tem coisa mais gostosa do que você tá caminhando, você fala com uma pessoa, conversa com outra, conhece pessoas. Acho que não tem, né? Acho que é impagável isso, sabe? Eu gosto demais, demais, demais. Porque a gente não fica presa só numa pessoa, né? Vai conhecendo outras, assim. E se autoconhecendo também. Porque você, na solidão, você olha pra mais pra dentro de você, né? Então, acho que isso é bem importante. Se bem que a gente também acaba evoluindo com a convivência com outras pessoas, né? Mas eu prefiro essas convivências, assim, rápidas, sabe? Que cada pessoa que passa na minha vida, eu aprendo um pouquinho com elas. Bom, esse é meu estilo de vida, né? Eu gosto de viver assim. E não há nada de errado com quem gosta de companhia também, né, gente? Cada um tem seu jeitinho, né? De ser feliz. Eu achei meu jeitinho é esse, né? Deixa eu fazer umas fotos aqui, peraí. Olha que coisinha mais gostosa do mundo. Ai, Jesus amado. Que terra abençoada, maravilhosa. Agora eu vou achar o quê? O quê, o quê? Uma água bem fresquinha pra tomar. Vamos ver se eu acho aqui. Uma aguinha pra comprar. Olha que bonito, gente, olha. Monumento aos formadores de nacionalidade, aos imigrantes, né? Que legal. Gostei, hein? Mais um pedacinho aqui da orla pra vocês verem. E já vou falar um tchauzinho que eu acho que vou pegar um Uber pra ir mais pra frente, ali próximo ao centro. De lá, talvez eu vá num shopping pra dar uma mandada no ar condicionado. E, como eu disse, se der fome, comer alguma coisa, né? Porque é cedo ainda, são dez e meia. Aquela que só pensa em comer, né? Bom, gente, então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso caminho e fala aqui na orla de Aracaju, aqui em Atalaia, né? Na orla da Atalaia, aqui em Aracaju. Se gostaram, não esquece de deixar um like. Se inscrever, se não é inscrito ainda. Pra acompanhar aí ainda as temporadas aqui no Brasil, tá? Eu deixo um grande abraço pra vocês aí no próximo vídeo. Tchau! Cartódromo, gente, ó. Quem gosta de fazer as brincadeirinhas com cartes. Quem tem filhos, ó. Bem-te-vi maravilhoso cantando. Tchau! Tchau!